É verdade. É. Acho que é ímpar. É isso mesmo? É ímpar. Olha só, velho. Olha a ligação do teste. Não tem pessoas com alguém. É verdade. Vai na Beco. Ô, Beco. Aí. Você. Isso aqui. Parará. Olha, está saindo. Não, não, não. Está parado mesmo, hein? É certinho. O ventilador não está ligado. Ninguém viu, não. Vou ficar cegado. Olha, pensei que ia dar uns tralão, Carlão. Eu não estou ligando na bola, velho. Aff. É justo. É. O que é isso, mano? Finalmente, pula. Depois de nós, né? Depois de mim, pula. Finalmente, pula. Porque eu estou me devendo um nirvana. Eu deixei para lá porque... Por que, por que, né? Eu deixei para lá porque você está com mal calor. Está no corre. Não, pode deixar. Eu acho que está lindo. Olha. Olha. Antes, é muito mais do que bom. Mas estou dizendo que aquele dia você estava muito ocupado. Não, olha. O dia o cara está no corre, velho. Eu até fiquei vendo ele amar com os pardos, aí não vai ter que se perguntar. Aí ele me explicou depois daquela latinha que vem de roupa. Faz isso. Olha, olha que sorte, Mazarete. Porra, velho. Assim de jeito, velho. Olha. Ele é firma. Olha. Hoje as boas estão para na boca. Hoje, hein? Colocaram brita. Igual o bar do outro lá. Colocaram brita. Superbite. Superbite. Aí eu vou falar com ela. Você vai dar a entrada, entendeu? É o que é? 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 Viu? Vai ter um tapas. É o que é a gente. É a forma do cara. É a forma maior. E se for na boca. É o que é? É o que é? É o que é? É o que é o que é? Obrigado. Fica aí. Eu vou tirar. Ah, eu vou? Eu sou o Marmoleco. Mais nada. Eu vou tirar a sua dali. Eu tô vendo isso. Se liga, ó. Ó. Volta para lanche. Eu estou foda hoje em seguir, né? E aí eu vou tirar. Cadê a Brita? Cadê a Brita? Cadê a Brita, mano? Não, as bolas hoje estão tudo segurando na boca pra mim. É, dá um tempo que o rapaz saiu. 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 Dinádigas! Dinádigas! Obrigado! Obrigado! Dinádigas! Wally! Wally! Família, deu Wally! Wally! Dinádigas! Inferno! Família! 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 Cadeira, viu? Tem que regular a força no pé! Acabou, pre-boy? Não! Fomei! 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 Tá igual você ontem? Tá lembra? Fomei! 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 Eu descontei! Igual você também, viu? Fomei! Fomei! Ó Ah... Mãe! Fomei! 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 soft況... girls! Stro griton rimene! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Opa, bagunçou aqui, bateu o taco, bagunçou não, né? Vai, 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 vai Fechou Essa porra vai dar branca no meio ainda, quer ver? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Yee-hoo!